Legal né, telespectadoras de Niterói, São Gonçalo, a família do Canal 36 e agora Idreelle Turles, né, mais uma artista, elenco. Vamos falar sua participação dos bonecos divertidos, vamos falar um pouquinho pra galera. Bom, eu estou há pouco tempo com o Jorge, acho que essa é a minha quarta apresentação, por aí. Mas é muito legal você ver, você empresta sua alma pro boneco, você vê que ele tem vida, né. E o mais legal é que você vê a plateia interagindo junto com o boneco, isso é muito legal. Engraçado, né, uma troca de vida, né. A vida na plateia está curtindo também. E o boneco ele se sente satisfeito, porque afinal vocês dão vida ao boneco, né. E o boneco ele quer fazer por onde, cada vez mais, alegrar a plateia, né. E nesse, você falou que tem a quarta apresentação sua, né, uma vez que essa peça já tem 12 anos de audiência. Foi difícil pra você alcançar esse fluxo já? Os bonecos já estavam com vida. E foi difícil você dar vida ao boneco que já estava com vida? Como é que é isso? É, sempre é complicado quando você não sabe a técnica e é a sua primeira vez. Mas, tipo, com esforço e você consegue. É só se dedicar e treinar bastante que dá certo. Legal, né. Mais um artista do Boneco Divertido. E vocês aí, telespectadores que estão doidos pra estarem aqui. Quilômetro 7, a rodovia Amaral Peixoto, Seste, Teatro do Seste aqui, bem pertinho aqui da rodoviária federal aqui no Tribobó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto